Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Nós temos ainda a inscrição da Escolha da Rainha do Carnaval de 2017. Na realidade, ela faz uns 20 dias, 25 dias, que as fichas de inscrição estão abertas. E nós estamos ainda com essas inscrições abertas a toda a comunidade. E nós vamos receber a ficha de inscrição dessas candidatas até amanhã, dia 28, A partir das 14 horas, nós estamos aqui, eu e a Mariana, na Secretaria de Turismo. E vamos receber essas fichas de inscrição até as 18 horas de sábado, dia amanhã, dia 28. Onde, a partir das 18 horas, essas candidatas escritas, então, farão o ensaio geral para logo mais, às 21 horas, retornarem à Secretaria, onde a gente fará a escolha, então, da Rainha e das Princesas do nosso Carnaval de 2017. Lembrando, aproveitando, então, esse espaço da Lagoa TV, gostaríamos de divulgar novamente que as candidatas podem representar tanto uma entidade de Carnaval, uma escola de samba, elas podem representar outras entidades ou ONGs do nosso município, ou também o comércio local. Então, uma loja, uma farmácia, uma ferragem, uma madeireira, sim, podem indicar as suas candidatas para concorrer à Rainha e Princesa do Carnaval 2017. Então, neste sábado, reforçando o convite, dia 28, a partir das 8 horas da noite, venham para a Praça Central, a Praça Rui Barbosa, onde vai acontecer esse grande espetáculo de belas mulheres aqui de Tapes e de foras de outro município que estarão concorrendo à Corte do Carnaval 2017. Não esquecendo da presença dos nossos convidados, tive a liberdade de convidar Imperadores do Samba para estar esse sábado aqui em Tapes com sua comissão jogadora. Então, está vindo a Raquel Nunes, que é a madrinha de bateria de Imperadores do Samba, a belíssima madrinha de bateria, onde vai fazer um espetáculo aqui de samba, vai dançar para o público tapense, vai fazer um espetáculo de samba, juntamente com a Alexia Ramos, que é a rainha da Imperadores do Samba de Porto Alegre 2017, e juntamente com a primeira-dama da Imperadores do Samba, a Daniele, que também vai estar presente, assim, juntamente com outros convidados. Então, assim, o público tapense venha para a Praça Central, vai ser um grande espetáculo, uma grande noite, e com certeza teremos depois o encerramento dessa grande festa, com animação, com a festa, por conta da Rota Luminosa. Então, com certeza, já é um evento garantido e lacrado para ser um evento top, um evento 10 aqui na nossa Praça Central. E vamos escolher, então, saber quem vai ser a nossa Corte do Carnaval 2017, A Corte do Carnaval 2017,